Como fazer Lumi Besta, o novo monstro mítico no MySing Monsters Galera, no vídeo de hoje a gente vai tá rushando aquele novo monstro mítico que é a Lumi Besta Tá galera, a gente vai tá fazendo aqui, ou pelo menos tentando fazer a Lumi Besta O novo monstro mítico na ilha de água do MySing Monsters Hoje a gente tem que conseguir esse Lumi Besta, galera, esse novo monstro Lumi Besta Tá bom? Então, bora, bora, só vamos, já vamos dar uma recapitulada aqui até a gente chegar lá naquela ilha, tá galera? Vou mostrar pra vocês como que tá aqui as nossas ilhas, tá bom? Já tô começando a colocar umas decoração aqui, umas graminhas no chão, tá bom? Vamos coletar esse ouro aqui, tá bom? Galera, notem que aqui eu tenho um molequente raro, tá bom? Consegui fazer um molequente raro, ó, vocês tão vendo que eu tô com um molequente raro? Então, quando você tem um monstro raro e outro monstro normal Quando você for fazer uma procriação, sempre vai dar ele, entendeu? Ou seja, aqui galera, ó, vocês podem ver que eu tô usando um molequente normal e um molequente raro O que que vai vir? Vai vir outro molequente Então, é certeza que vem molequente, beleza galera? Então, é bom pra fazer um farm de molequente, porque o molequente, queira ou não, ele dá bastante ouro, tá bom? Então, bora, bora, só vamos galera Já vamos vir aqui na nossa espelhada aqui Deixa eu só ver o que que tem na nossa espelhada aqui Calma aí, deixa eu só sair daqui rapidão Tá, vamos ver o que que tem aqui na nossa ilha espelhada Só lembrando galera, se você ainda não for inscrito aqui no canal Já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo de MySing Monsters aqui no canal do BeAlpino Beleza galera? Então, bora, bora, já vamos ver o que que a gente tem aqui, tranquilo Aqui a gente, se eu não me engano, a gente tá fazendo um arbusto, eu acho Pra fazer primeiro o molequente nosso aqui Mas enfim, vamos voltar aqui pras ilhas normal Vamos aqui já pra nossa ilha de frio Tá galera, vou mostrar pra vocês aqui tudo que a gente conseguiu ganhar, mano A gente conseguiu fazer muitos monstros novos, galera, isso mesmo A gente conseguiu fazer muitos monstros novos Olha isso galera, aqui a gente tá com DJ raro Ou seja, como eu falei pra vocês galera, eu fiz o DJ raro Depois que eu for procriar, eu vou colocar DJ normal Tá bom? Que é isso daqui ó Mais o DJ raro, vai sair outro DJ Então quando você tem um monstro raro Sempre joga ele com outro monstro Que vai dar ele mesmo, entendeu? Ou seja, DJ normal com DJ raro Vai dar DJ, entendeu? Então, isso é muito bom pra fazer farm Estamos com o nosso fantominho aqui ó Suave na lagoa, nosso estromboninho GG Tá galera? Então bora, bora só Vamos naquele pix, vamos agora pra ilha de ar Aqui no My Singing Monsters Bora, bora, só vamos hein galera Só vamos Já vamos coletar aqui também esse ouro aqui Tranquilo né mano? Como quem não quer nada Aqui galera, ó, o que a gente tá fazendo aqui? Olha isso galera Olha isso galera, um Série Brother Eu não vou acelerar não mano Mas vai ficar pra um próximo vídeo, tá bom? Eu já tenho um Série Brother galera Olha isso ó Eu já tenho um Série Brother Que é o monstro etéreo Da ilha de Ardol Mas Sing Monsters cara Eu consegui fazer outro mano Muito legal né? E aqui a gente tá tentando fazer Riff com um pompom Se não me engano É Série Brother também Se eu não me engano Mas enfim Bora, bora Galera Vocês viram que a gente já conseguiu Mais outro Série Brother Monstro etéreo Ou seja Não, não é um monstro etéreo não Porque É um monstro etéreo sim Porque é na ilha de frio Que é o Vampiro Ranzins na ilha de Ardol É o Série Brother Beleza? Aqui galera ó A gente vai tá tentando fazer O novo monstro Lumi Besta Beleza? Então já vou passar de ilha aqui Só pra gente já resgatar Todas as nossas ilhas aqui Pra vocês verem o que a gente conseguiu fazer Tem um monstro muito legal Que a gente conseguiu fazer novo aqui galera Mano Aqui galera ó Aqui veio outro Pio Flau Raro, tá bom? Outro Pio Flau raro Tranquilo Temos Cabelha Besteira aqui Que é o monstro etéreo da ilha de Terra Tá bom? Tranquilo Temos o Bando de Rocha ali Que é o monstro de quatro elementos E por aí vai galera Vamos continuando Pra você ver como que tá A ilha do Belpino aí No Mais Sing Monsters Beleza? As ilhas né? Tá Aqui galera A gente tá interessante ó Aqui a gente fez É na verdade Aqui não tá interessante não né? Aqui a gente fez outro Pio Flau raro mano Aqui a gente tem o nosso Tromboaivota Dandidão Lavareda E dois Pio Flau ali ó Tranquilo Vamos pular aqui Pra ilha de Oásis de Fogo Bora bora Só vamos aqui galera Que já vai começar a ficar interessante cara ó Olha isso galera Olha o que que a gente fez aqui galera ó Cara Eu não sei o que que eu fiz aqui não Deixa eu só acender essa tocha aqui ó É... Não vou falar o nome aqui Porque é um nome estranho Mas enfim Salve salve Mano o que que a gente fez aqui cara? Mano a gente fez alguma coisa interessante aqui hein cara Eu só não sei qual que é mano O que que a gente fez aqui? Eu sei que Deixa eu só acender essa tocha aqui O Salte acendeu a tocha O Vitor salve salve Davi Mark salve salve BPN Miguel Kaique salve salve E o New Player salve salve Renan salve salve É todo mundo que está dentro das tochas Tá Aqui a gente está fazendo Deixa eu ver se é o mesmo Parece que é o mesmo Só que é raro isso aqui Parece né mano Parece que isso aqui Só que raro mano Lavareda com Aquele monstro novo ali ó Não É lavareda com panguim Não sei Ah não aqui ó Lavareda com tambor tronco Se eu não me engano mano Mas enfim Eu acho que vai vir um tambor tronco raro aqui Eu acho Não sei Mas enfim galera Vamos para a próxima ilha aqui Para vocês verem Nesta ilha de luz aqui Mano Olha isso galera Que interessante aqui Olha nessa ilha de luz aqui galera Presta atenção Pega a visão New Player acendeu a tocha Salve o Eduardo Salve o Eduardo salve O Alonso salve Olha isso galera A gente conseguiu fazer outra sussafone Mano Já é a terceira sussafone Que a gente faz nessa ilha aqui Tá bom Eu estou vendendo Porque eu não tenho mais cama galera Infelizmente Eu não tenho mais cama Tá bom Aí ó Eu estou até upando o castelino Mano Estou dando para O pano que eu vou para depois Sussafone está vindo de balai aqui Mano É um monstro de três elementos E é vinte horas Cara É demorado Cara É demorado Mas enfim Já estamos ruxando outro sussafone aqui Com a nossa floresca aqui Se não me engano Para vir aqui o nosso monstro De quatro elementos Dessa ilha Tá bom Vamos ver aqui agora Na ilha Pizica Aqui né galera Ilha do Pizica Bora Bora Só Vamos naquele Ficção Se você já assistiu até aqui Já merece o like hein galera Bora bater Cinquenta likes Nesse vídeo hein mano Bora Bora Só vamos hein Deixa o likezão aí Eu confio que vocês deixam o like aí Beleza Bora bater cinquenta likezinho Beleza Então bora Bora galera Olha os que ele olha ali Aqui a gente já tem mais um teremente Tá galera Na verdade não é mais um né É um teremente aqui Para a gente poder Ruxar os outros monstros Dessa ilha Galera Eu fiz esse monstro novo aqui ó E eu queria mostrar o som dele com vocês Beleza Então Fique com o som do novo monstro aqui ó Deixa eu só colocar o nome dele aqui ó Calma aí Deixa eu colocar o nome aqui Mandei ele aqui Se não Deixa eu só ver o nome dele certinho aqui ó O Rutito Tá bom Novo monstro aqui Na ilha aqui ó Presta atenção no som dele galera Legal né galera Legal é o novo monstro aqui da ilha do Pizica Do Belpino Beleza galera A ilha do Pizica aqui ó Conseguimos fazer o nosso novo monstro O Rutito aqui mano Tá bom Que é esse daqui mano ó O nosso novo monstro aqui ó Deixa eu só mostrar para vocês aqui mano ó O nosso novo monstro aqui O Rutito Beleza Então Esse é o nosso novo monstro Que eu queria mostrar para vocês também Vamos ver o que mais que tem aqui galera Ilha das Fadas Vamos ver como que está a nossa ilha das fadas cara Se não me engana Aqui a gente está enroscado no Lavareda cara Que eu estou ruxando uma lavareda aqui Ruxando não né mano Fazendo aqui Já está feito mano Aqui ele está Aqui nós estamos Se não me engano Tambor Tron Baquetador com lavareda Tá Aqui ainda não tem coisa interessante ainda não cara Mas enfim galera Vamos lá para a gente tentar fazer agora O novo monstro Lumibesta O novo monstro Mítico Na ilha de água No My Sing Monsters É hoje que a gente vai conseguir galera Vamos Conseguir cara Não Não podemos Sair desse vídeo hoje Sem Lumibesta cara Nem que para isso Eu tenho que gastar essas 70 Diamantes aqui cara Mas a gente vai conseguir cara Deixa eu só baixar um pouco o som galera Que se não fica muito Estourado o áudio para vocês Tá Tá beleza Então bora bora Só vamos O duro galera Você sabe o que é o mais O mais chatinho De fazer Lumibesta agora Que é o seguinte Lumibesta Você vai ruxar O pata peixe Junto com o maraca Se não me engano E galera Pode vir esse daqui galera Tá vendo Maraca raro Maraca raro mano É 15 horas cara Bem bastante maraca raro Não tem como você Energizar esses maracas aqui No caso no meu momento aqui Não tem como eu ficar Energizando ele Entendeu Então tem que sempre Colocar ele aqui na incubadora Cara Então Na creche Então sempre demora cara Sempre demora mesmo Olha lá Outro maraca raro cara 15 horas e 30 minutos Cara É muito muito chato Entendeu E se você quiser acelerar É 15 diamantezinho No caso 16 ali tá Então galera Vou mostrar para vocês aqui A procriação para conseguir fazer O novo monstro Lumibesta No MySing Monsters Tá bom Você vai juntar Nada mais nada menos Do que Maraca Não né Isso aqui não Não é maraca mais picunha não Se eu não me engano Se eu não me engano Calma aí galera Eu só vou dar uma olhadinha aqui Já eu volto mano Mas se eu não me engano Ah não Maraca mais pata peixe Maraca mais pata peixe Tá bom Isso que a gente consegue mano Maraca mais pata peixe Eu só vou dar uma confirma Calma aí Não Não tem como não galera Porque Esse aqui é o pata peixe Não tem como ser outro É o maraca mais pata peixe mesmo Tá É o maraca mais pata peixe Galera Para vir o nosso Lumibesta Beleza Cadê o maraca 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 Vou colocar o maraca aqui Maraca mais pata peixe Tá bom Esse aqui para fazer A procriação do novo monstro Lumibesta No MySing Monsters Beleza galera Maraca mais pata peixe Os dois estão nível 10 Tranquilo Tomara que não venha Maraca raro Cara Que eu não aguento mais Maraca raro Beleza Então Bora bora Vamos tentar galera Se eu não me engano Vai ser na base De uns Como ele é um Mítico O Lumibesta É o novo mítico Vai ser na base De umas Eu acho que Uma hora Dezoito Um dia Dezoito horas Por aí Só que como está Que essa aceleração Procriação Eu acho que vai dar Na base De um dia Dezoito horas Para cima Porque quinze horas Está vindo o maraca raro Então O que vir para cima De quinze horas Já é lucro Se vir dezoito horas Dezenove horas Eu creio que vai vir aqui Um dia E três horas Quatro horas Por aí Mas vamos ver o que dá Se for acima de um dia A gente conseguimos Beleza Então Bora bora Só vamos Vem Lumibesta Vamos conseguir fazer Lumibesta No MySing Monsters Bora bora Já deixa o like Vem comigo 1, 2, 3 E vamos bater Cinquenta likes Nesse vídeo Tá bom Eu confio em vocês 3, 2, 1 Vem Lumibesta Vem Lumibesta Conseguimos galera Conseguimos de primeira Cara Eu acho que não conseguiu Um dia E cinco horas Mano Eu acho que não conseguiu Mano Ah mano Eu vou gastar diamante Cara Eu vou gastar diamante Galera Vocês me perdoam Rapaz do céu Um dia e cinco horas Mano Não tem como vir Maraca raro E também Não tem como vir O pata peixe raro Porque os dois Se não me engano É quinze e dezoito horas Mano Aqui deu um dia E cinco horas Cara Na primeira tentativa Mano Mano Eu não vou acelerar Galera Eu vou dar uma olhada No tempo dele E se eu conseguir Eu vou deixar aqui Nos comentários Tá bom Mas eu creio que Nós conseguimos sim Beleza Eu creio que Nós conseguimos sim Fazer o novo monstro Lumibesta No My Sing Monsters Galera Eu nem precisei Gastar diamante Cara Eu ia gastar Eu tava disposto A gastar Todos esses setenta diamantes Mas eu consegui Galera Fazer o novo monstro Lumibesta No My Sing Monsters Cara Olha isso Um dia e cinco horas Mano Conseguimos fazer O novo mítico Galera Mano Vale o like Merece o like Deixa nos comentários Galera Se a gente conseguiu Ou não Beleza Eu vou colocar pra esperar Aqui galera Porque olha isso Tá tendo esse evento Aqui tá vendo E se você vir aqui Tá vendo o calendário Se você vir aqui Tá escrito aqui galera Você clica aqui 10% de aceleração Da criação Na instalação Para criação Ou seja A gente tá com vantagem De 10% galera Se não era pra vir aqui Um dia e oito horas Uma coisa assim Ou nessa base Beleza Mas eu acho Que a gente conseguiu Galera Fazer o novo monstro Lumibesta Eu acho não Eu tenho certeza Finalmente Conseguimos fazer O novo monstro Lumibesta No My Sing Monsters Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Deixa nos comentários Se a gente conseguiu Ou não Beleza galera É nóis Tamo junto Até a próxima Só lembrando Que se você quiser Me adicionar como amigo Meu código vai ficar Fixado aqui nos comentários Beleza galera É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu